A primeira sessão do STJ decidiu que a defesa anterior sobre os mesmos fatos não retira de rádio comunitária o direito ao contraditório em procedimento que pode levá-la a perder autorização de funcionamento. Segundo os autos, a rádio comunitária no município de Indaial, em Santa Catarina, foi multada após a tramitação de processos administrativos por suposta veiculação de publicidade comercial, nos quais houve o regular exercício de defesa. Após recomendação do Ministério Público Federal, o Ministério das Comunicações revogou a autorização de funcionamento da rádio em procedimento no qual não foi oferecida a oportunidade de defesa. No STJ, a primeira sessão de forma unânime concedeu o mandado de segurança à rádio comunitária e anulou a portaria que havia revogado a autorização de execução do serviço de radiodifusão. A relatora ministra, Suzete Magalhães, ressaltou que o novo processo para aplicação da penalidade não poderia ter se desenvolvido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Constituição Federal e da legislação de regência.